e fala família tudo bom mas o sepulver da responde eu tô aqui com alberto baldine e abertinho tô filmando e essa moto aí tá vendo tá vendendo tá pedindo quanto 33 é o valor cheio para ter conversa é esse aí 33 pronto que ano ela é 2013 é uma 636 série especial e o vídeo tá aqui ó vocês podem acompanhar o vídeo que eu fiz test rider e eu não sei se eu fiz fizemos um review também né então é isso aí ó tá venda se você quiser se você tiver em qualquer parte do país tem aqui a transcar vou deixar o contato aqui embaixo para você se você quiser você manda transcar enviar aí para qualquer lugar do país tá bom 636 tá com quantos mil quilômetros rodados 8.500 só 8.500 quilômetros a 636 uma kawasaki ninja série especial essa ficou em ó overview bonitinha 8.500 quilômetros posso ligar aqui nem pedir licença mas vou ligando aí ó show deixou deixa eu ler aqui valeu baldine beijão é inglório baldine vamos lá moto automática sepulvera responde e quem pergunta marcão vieira marcão pergunta que boa tarde chico aqui é marcos vieira de maceió alagoas chico gostaria de saber se tem como colocar um câmbio automático na cbcb que cb 500 x acho que ele quis colocar isso fiz uma cirurgia no joelho esquerdo e obtive o direito de ter aquele desconto para aquisição de carros com um deficiente físico é o aquela aquela oportunidade que se dá para carros com pessoas com deficiência né veículos de pessoas que têm deficiência o pcb é e aí ele coloca que ele continua aqui o seguinte só que a doutora colocou na minha habilitação para dirigir veículos automáticos tanto carro como a moto eu tinha uma cb x 500 eu não sei se ele tá falando cb 500 x eu acho que é isso e adorava minha moto mas fui obrigado a vendê-la gostaria de saber se tem como colocar um câmbio automático na cb x 500 eu não sei se é cb 500 x ou cb x 500 mas vamos lá eu vou responder da mesma forma e ele coloca e se vale a pena valeu vamos lá marcão vou te responder vou tentar te responder te dando algumas sugestões tá certo toca vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, ó. Comboio todo perfilado, todo bonitinho. E eu tô aqui de ferrolho, fechando o comboio. Bonito de ver. Tem mais de 20 motos aí na frente. Bom, Marcão, eu sinto lhe dizer, mas é inviável você colocar um câmbio automático na moto que você quer. Uma moto manual. E aí eu não sei se você quis dizer a CB500, a antiga, ou a CB500X, né? Que é essa recente. Mas, de qualquer forma, se você quisesse colocar um câmbio automático, é inviável, tá? A não ser que você consiga homologar algum sistema que você passe a marcha com a mão. Algum tipo de alavanca que você coloque aqui e você possa passar a marcha com a mão. Então, eu já vi motocicletas com esse sistema. Mas aí você teria que homologar, você teria que levar para algum, para o Inmetro, alguma coisa assim. Mas aí quem vai te informar melhor é o Detran do teu estado. Você tem que ir lá conversar com eles. E aí perguntar se tem como você homologar um sistema de cambiar a moto com a mão. E aí tem um sistema que faz, que você coloca para cambiar, passar a marcha ou descer a marcha com a mão. E aí dá para fazer sim, eu já vi. Agora eu não sei se dá para homologar esse sistema, tá bom? E aí a situação é que você não teria a embreagem, né? Eu não sei como é que seria esse sistema, entendeu? Porque a embreagem fica aqui, mas eu já vi, tá? Eu sei. Não sei se aperta alguma coisa. Esse cabo ele vem para um manete que vem para cá que aperta e você passa a marcha, entendeu? Eu não lembro direito. Mas com certeza isso tem que ser homologado, tá bom? Eu falei 20 motos, mas que tem outro comboio lá na frente, tá? A gente dividiu o comboio em dois. Vocês estão vendo aí que não são 20 motos, mas tem outro comboio lá na frente. Mas eu vou te dar algumas sugestões e uma perspectiva. A sugestão é que você vá de scooter, maxi scooter. Existem hoje no mercado excelentes maxi scooter que vão te dar a potência que você quer e o conforto. Já começando aí pela Downtown, tá? Da Kinko. A Downtown 300i é excelente. É uma moto que é muito confortável. Tem uma potência muito boa. Acabamento excelente. Ela está em torno de 20 mil reais. Eu não sei de onde você fala, né? Qual o estado? Maceió, Alagoas. Eu lembrei. Você é de Maceió, Alagoas. Então, não sei se você tem Kinko aí em Alagoas. Mas se não tiver Kinko aí, você pode comprar na Guimarães Motos. Então eu vou deixar aqui a tarja. E aqui na descrição tem o contato da Guimarães Motos pra você negociar. E se você disser que é meu inscrito, você consegue desconto, tá? E aí você pode vir buscar e voltar com ela. De boa. A moto é excelente. Se você preferir uma outra maxi scooter, você também tem duas opções. Na Guimarães você também tem duas opções, tá? Você tem a Downtown e a Agility 200. Eu já fiz o test-ride dessas duas. Então eu vou colocar aqui na tarja o da Agility. Eu já coloquei da Downtown e vou colocar o da Agility. Agora, se você quiser... E aí se você quiser uma outra maxi scooter de uma outra marca, que é a Dafra, eu tenho pra lhe indicar também a Sitcom, que é a moto que eu uso. Automática, 300 cilindradas. Na realidade, 278 cm³ de cilindrada. Moto excelente pro dia a dia, pro uso urbano. Dá pra viajar também. E você pode pegar a Maxi, que são 400 cilindradas. Essa aí já é safazão. Moto mais confortável, mais potente. Inclusive mais potente do que as outras que eu citei. Você não vai perder em nada em potência e conforto, tá? E aí você pode comprar essas motos na Mega Motos Bahia, que fica em Lauro de Freitas, aqui na região metropolitana de Salvador. Também tô colocando a tarja aí, o contato. Também tem desconto pra meus inscritos. É só entrar em contato lá com o Pablo. Falar que é meu inscrito, ele dá... Ele dá o desconto e ainda faz jogo, faz negócio, tá? Então, tô te dando aí duas possibilidades de scooters, Maxi. Scooter, né? São scooters de maior cilindrada e são motos automáticas. Câmbio CVT, que tem conforto e potência, tá? Aconselho. Você vai poder comprar essas motos com esse regime PCD, que é um regime de pessoa com deficiência. E você vai ter esse desconto. Só que aí eu vou te dar uma boa perspectiva. Mas não existe ainda essa moto aqui no Brasil. Pode ser que a Honda Asa de Frango traga a NC750X automática. Há uma possibilidade dos próximos anos ela trazer essa moto, que já existe na Europa. É uma versão com câmbio automático, câmbio CVT. E a moto acaba sendo incrível, porque ela é uma moto maravilhosa. Já fiz o review, tá aqui. Test ride. A moto é incrível, tá? Mas só que ainda não existe aqui no Brasil essa versão com câmbio automático, só na Europa. Mas eu acho que é uma possibilidade aí pro futuro, tá, Marcão? Mas por enquanto ela não tá aqui no Brasil. Agora também se ela vier aqui pro Brasil, ela vem salgada, tá? Ela deve vir aí por mais de 40 mil reais. Vai chegar aí quase 50, beirando 50. Mas aí é do teu bolso. Se você tiver condição de pagar, beleza. Mas hoje, o que eu posso te dizer que você pode usar sem problemas, né? Seguindo aí o PCD, o regime PCD, que você tem direito, são as Maxi Scooter. Então você vai ter aí uma moto confortável pro uso diário. Pros diários você vai ter uma certa dificuldade de mobilidade, porque são motos muito grandes. Por exemplo, a Maxi, você pode ter um pouquinho de dificuldade. Mas... Aí, ó. Os religados... Já chega e a gente manda, né? E... Você vai ter aí esse conforto da Maxi, mas é uma moto mais parruda, mais larga. Pra você usar no dia a dia. Mas dá pra usar também. Você tem a Sitcom, que eu uso. Você tá vendo aí os vídeos no meu canal, usando Sitcom aí pro dia a dia. Passando engarrafamento e tudo mais. Downtown, que eu também fiz muitos vídeos. Também dá pra passar no... Não tem a mesma facilidade de uma Sitcom, tá? Mas você consegue, se acostuma e dá tudo certo. E a Agility da Kinko também, que é uma moto mais esperta, né? Mas tem 200 cilindradas. Menos de 200 cilindradas. Acho que tem... Eu não lembro. Eu não lembro mesmo. Se tem... Mas tem menos de 200 cilindradas. É isso. Sabe, Marcão? Você vai ter que ficar realmente com uma Scooter. Uma Maxi Scooter. Mas vale a pena, cara. Acho que tudo vale a pena pra você continuar tendo a sensação de rodar de moto, tá? E é isso que eu desejo pra você. Tá bom? E veja essa questão aí, desse dispositivo, pra ver se dá pra homologar. Se você conseguir uma homologação pra esse dispositivo, aí você vai poder ter uma 500, né? Vamos ver. Se algum inscrito meu tiver alguma notícia sobre isso, por favor, informa aqui. Coloca aqui nos comentários. Essa informação, tá? De alguém que tenha... Gastou combustível à toa. Queimou combustível à toa. E é o MT-03. Ai, ai, ai. Bora ver aqui, peraí. Peraí, peraí. Peraí, eu tenho que sacanear. Não, eu tenho que sacanear, pô. Que moto é essa aí? MT-03. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira não! É o MT-03, pô. Ai, ele tinha uma pra botar a cheva. Fez bem! Aí, irmão, religado, pô. É tudo religado, tudo irmão, pô. Em breve a gente vai fazer aí, dessas duas. Ele vai me xingar. Vai me xingar todo. Ele disse, bora, tio Chico, bora fazer, porque eu quero contestar tudo. Mas eu quero que você faça um review valendo. Vamos fazer um review valendo. Quer dizer que eu nunca fiz um review valendo. Não, bora, bora fazer. E aí, vou fazer essa shadow também aqui. Esquece a questão da conta do consumo. Tá bom. Beleza. É pra esquecer o consumo, né? É uma coisa que você tem muita máquina. Eu vou tampar os olhos. Não tem consumo ruim. Não faz 19 por litro. Show, vá, vá. Queima, queima. É isso aí, galera. Então, Marcão. Um beijo pros religados. Motoclube irmão da gente. Eles são... Eles são motociclistas evangélicos, né? Eles têm uma congregação. É bem legal. Eu não vou falar evangélicos só, mas eles são cristãos, né? E são irmãos da gente. Que galera que a gente ama demais. Os inglorios e os religados, eles são irmãos mesmo. Então, Marcão, é isso. Eu espero que os meus inscritos ajudem você aí a tentar descobrir se existe algum dispositivo desse de homologação, né? Que dê pra homologar. Pra gente conseguir aí alguma coisa pra você em relação a moto manual transformando em... Ou adaptando, né? Pra você. Mas o que eu posso dizer é que tem as motos automáticas, muito boas, no mercado. E esses meus dois patrocinadores têm disponíveis, né? Alguns modelos extremamente interessantes. Tá bom? Mas, galera. Participação ativa de vocês. Quero ver a indicação de motos. Vamos lá? Vamos ajudar o Marcão? Deixa aqui a indicação de vocês. A minha voz é só mais uma voz. Junto desse mar de gente que a gente tem aqui. Dessa nossa comunidade. Tá bom? Beijo pra todo mundo. Beijo pros religados. Beijo pros inglorios. Hoje o dia foi glorioso. Fizemos uma boa ação. E é isso aí, galera. Um beijo pra todo mundo. E até amanhã. Valeu. Tchau, tchau. Sábio pra todo mundo. E aí Tchau, tchau. Amém.